Tudo é um jogo justo para a NV, que desempenha o papel de um grande trapaceiro com determinação astuta. Ela funciona mais como um bobo da corte do que como um músico em UAU, onde o ouvinte nunca é permitido na piada, e o álbum é ainda melhor por isso. Suas 11 faixas independentes são experimentais no verdadeiro sentido da palavra, são caprichosas e de olhos arregalados, e muitas vezes parecem prestes a entrar em colapso sob o peso de sua própria volatilidade composicional. UAU não é divertido como um palhaço de classe por si só, mas mais como um palhaço com classe. Ao longo dos anos, Shilonosova brincando com instrumentos quebrados, vocais manipulados e objetos do cotidiano a levou a acumular um tesouro de gravações de todas as coisas espontâneas. Com base na curiosidade ilimitada de seu herói Nobukazu Takemura, o amor de Shilonosova por todas as coisas divertidas e vibrantes a faz evitar as estruturas tradicionais para construir canções pop tão estimulantes e multifacetadas que, podem ser difíceis de acompanhar. Suas canções pedem muito aos ouvintes não porque sejam obras de arte super determinadas, mas porque exigem abandonar toda a pretensão e submeter-se a níveis proibidos de extravagância. É um exercício difícil, mas tão gratificante. Em algumas faixas, pequenas histórias aparecem nas frestas entre bloops e sproings. Pegue Confessions at the Dining Table, uma faixa com uma entrada otimista, lembrando o som de um banquete começando com o humor em alta. Shilonosova deixou cair garfos contra um piso de pedra para replicar os pratos de encontro dos dentes, ajudando a definir o cenário. Entre os violinos, os sons de vidro quebrando, trompas dissonantes e vocalizações abstratas, a faixa exibe um desenlace intrigante. Shilon Elephant tem uma vibe distintamente Animal Crossing, entre as oscilações suaves e os vocais abstratos que somam como um hit do Kaká's Lider. Mas embora o álbum possa certamente parecer aleatório, é uma isca e troca inteligente. Dado o cuidado com que N.V. arranjou essas faixas e quantas melodias poderosamente enganosas ela é capaz de inserir no que a princípio parece uma desordem total. Há também um forte senso de unidade em como cada música finalmente se junta, e o álbum como um todo flui de forma coesa de um momento impressionante para o outro, fluindo e diminuindo entre estados de serenidade e caos. Criado usando o pacote de samples broken orquestra da Found Sound Nation, um catálogo de mais de mil instrumentos de lapidados provenientes de escolas públicas da Filadélfia, Uau é um verdadeiro ninho de pega de xilofones, guiros, eletrônicos sutilmente pintados e o silvo amplificado de água fervente. Algumas faixas como Dedé Dante e Confessions at the Dining Table, soam como se tivessem sido gravadas em um parque de diversões. Suas rajadas de ruído caricaturais são a trilha sonora perfeita para uma festa infantil que deu terrivelmente errado. Em outros lugares, a música eletrônica leve de canções como Sleep and Meow Chat induz um desejo pavloviano de videogames de 16 bits e sua promessa de aventura. Por mais idiota que pareça, há uma vantagem nessa música que garante que ela nunca seja apenas maluca. Reminiscente de artistas como Nobukazu Takemura, Alvin Kuhan e James Ferraro, Uau confunde a linha entre ruído intencional e incidental para celebrar a riqueza sonora da vida cotidiana e a capacidade do som de desencadear memórias. Tomemos, por exemplo, os sintetizadores embaladores de Asleep, que eventualmente dão lugar a uma cadeia meticulosa de sinos cintilantes que seguem para Nochnoya Vonok, Night Call, uma faixa repleta de uma série de distúrbios gaguejantes, cortesia de uma broken orquestra, pacote de amostra, ou a emocionante Mewi, que apresenta um punhado de sinos barulhentos e o que soa como chequeiros estridentes que começam e param ritmicamente para criar uma Jandimini Breakbea.